Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo teu apoio. Inscreva-se. Se você ainda não está inscrita ou inscrito, inscreva-se, ajude o nosso trabalho, compartilhe os vídeos e dê o gostei. MEC lança um programa novo, Futurice, para aumentar a verba privada no orçamento das universidades federais. Ficaram sabendo disso? A primeira vista, na superfície, parece um projeto dos sonhos. Vocês sabem que as universidades estão sem dinheiro, faltam recursos até para pagar energia elétrica. Todo mundo sabe também que o sistema de ensino superior federal foi sucateado até chegar a este momento. Não é isso mesmo? O projeto agora apresentado, esse programa agora apresentado, pode ser uma enorme arapuca, uma enorme arapuca. Pode estar aí, pessoal, o embrião da privatização do ensino superior e o público no Brasil. Outra questão importantíssima. O projeto dos sonhos não foi debatido com os reitores. Aqui, portanto, começam os questionamentos democráticos. Democráticos, que muita gente sabe nem o que é ou finge que não sabe. Em projetos desse tamanho e importância, as pessoas, os interessados, precisam ser ouvidos, ouvidas. O MEC ouviu os estudantes, o MEC ouviu o corpo docente das universidades federais, não ouviu ninguém. A coisa está sendo empurrada de cima para baixo, sem ouvir ninguém. Por isso mesmo, os estudantes estavam ontem no MEC tentando entregar cartas aos reitores e foram violentamente agredidos por policiais militares. E o ministro Weintraub, em vez de criticar a violência policial, tirou foto com os dois policiais que foram supostamente agredidos pelos estudantes. Pessoal, o certo é que o Ministério da Educação lançou oficialmente o programa. A proposta chama-se Futurice. Amplia a participação de verbas privadas no orçamento universitário. As instituições, inclusive, poderão fazer parcerias públicas privadas e ceder prédios, criar fundos com doações e até vender nomes de campos e edifícios. Com o programa, as universidades poderão ceder os name rights de campos e edifícios. Assim como acontece nos estados de futebol. Olha o estado do Palmeiras, que não tem o nome do Palmeiras. Tá certo? É aquele modelo ali. No entanto, para terminarmos o vídeo de hoje, é bom pensar um pouco. É bom repassar o que foi dito no seguinte ponto. O MEC elaborou o plano todinho, sem consultar ninguém. Afirmou o presidente da Andifes, Andifes, Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, o Reinaldo Cento Ducati. Segundo ele, é uma proposta formulada sem qualquer tipo de participação e escuta dos reitores. Não tem precedente, segundo ele, um projeto desse vulto sem ter tido discussão prévia. Queremos preservar a autonomia. Se for algo que vai restringir o funcionamento e o papel da universidade em áreas específicas, isso vai contra o nosso conceito de universidade. Aí entra o Resistência Contemporânea para fechar o nosso vídeo. Isso é neoliberalismo, é capitalismo, é o lobo vertido de cordeiro. Falta enxergar, ver, ver de perto, ver nas entranhas, na superfície, parece tudo lindo. Mas vamos ver as entranhas deste projeto. Grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.